Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xerex Que chega me machucou Bate, bate na xerex Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xerex Que chega me machucou Bate, bate na xerex Que chega me machucou O turugo te pega bolado De frente de quatro e cima do mochão O turugo tá sensacional A trёpa tá fenomenal Moleque tão absoluto Que tira sua barra na barra de pão Moleque tão sensacional O turugo tá fenomenal Moleque tão absoluto Que tira sua barra na barra de pão Tá de bunda pro ódio, não quer nem saber Tá querendo que eu vou te comer Vou colocar, vou tá socavo Vou colocar, vou tá socavo Vou colocar, vou tá socavo Vou colocar, vou, vou colocar, vou Vou colocar, vou, vou colocar, vou Vou colocar, vou, vou colocar, vou tá em você Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do caô Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereque Que chega me machucou Bate, bate na xereque Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereque Que chega me machucou Randa, danda, então bãoi no chão Ramda, dandas, bãoi no chão O torugo te pega bolado de frente de quatro e cima do puxão Radadadão vai no chão Radadadão vai no chão O torugo te pega bolado de frente de quatro e cima do puxão O torugo tá sensacional, a torta tá fenomenal Moleque tão absoluto que tira sua barra na base de pão Moleque tão sensacional, o torugo tá fenomenal Moleque tão absoluto que tira sua barra na base de pão Tá de bunda pro ódio e não quer nem saber Tá de bunda pro ódio e não quer nem saber Tá querendo que eu vou te comer Vou colocar, vou tá socavou, vou colocar, vou tá em você